Você ouviu nessa reportagem sobre o programa Transcidadania, uma iniciativa que tem transformado a vida de muitas travestis. A ação foi lançada no início deste ano pela Prefeitura de São Paulo e já colhe bons resultados. Assim como estas outras ações da Prefeitura voltadas aos direitos humanos, tornaram a cidade de São Paulo mais humana este ano. Para fazer um balanço sobre essa atuação, nós recebemos aqui no estúdio o secretário de Direitos Humanos da capital, Eduardo Suplicy. Olá, Eduardo, seja bem-vindo. Olá, Thalita. É uma satisfação estar aqui também. O prazer é nosso. Secretário, o programa Transcidadania foi um dos mais marcantes este ano? Ele realmente revolucionou essa questão? Acho que ao lado do programa de Braços Abertos, que trata das pessoas envolvidas com álcool e drogas, sobretudo com o crack, e lá temos 505 pessoas inscritas, o programa Transcidadania também foi uma iniciativa pioneira, pela qual o prefeito Fernando Haddad e o coordenador de políticas para a população LGBT, o Alessandro Belchior. Ainda outro dia, ele fez uma exposição para o prefeito que ficou entusiasmado e disse que gostará de aumentar de 100 para 200 pessoas neste próximo ano. Possivelmente isto vai ocorrer, claro que depende das possibilidades orçamentárias, mas conforme vocês mostraram, e quero até cumprimentar a professora Maria Adélia pelo trabalho realizado, mas desde 29 de janeiro deste ano, 100 pessoas que, sendo travestis, transexuais, ou conforme vocês mostraram, pessoas que, tendo nascido homens, acabam se sentindo e agindo como mulheres, inclusive na sua vestimenta, ou como a história desta moça que acabou se sentindo como um rapaz, eu até conheci muito, quando era deputado estadual, a história de uma jovem, que se chamava Sandra Mara Herzer, e que acabou escrevendo um livro que até hoje é muito vendido, já está na 25ª edição, lançado em 1980, em 1990, que conta a história justamente de uma jovem que ela se percebia como um homem, acabou modificando seu nome para Anderson Herzer, assim se identificava, embora na carteira de identidade ainda era Sandra Mara Herzer, e publicou um livro que se denominou A Queda para o Alto, uma leitura muito apreciada pelos jovens da editora Vozes. Mas, neste programa, estas pessoas têm o direito de receber R$ 840,00 por mês, e com o compromisso de, em 30 horas por semana, cinco dias úteis vezes seis horas, então, nestas seis horas por dia, elas precisam se dedicar, parte do tempo, a alguma formação educacional, como, neste caso, a alunos do CIEJA, que é um centro para educação para jovens e adultos, e também algum trabalho. Além dessa questão de gênero, tem alguma outra questão que você se identifica dentre os trabalhos da Secretaria em relação a direitos humanos? Olha, é muito importante que essas pessoas sejam, sobretudo, reconhecidas e com respeito, e que possam se sentir pessoas que, pelas quais respeitadas e pelas quais se pode ter amor. Sabe que, ainda ontem, eu estive na Casa de Oração, ali na Luz, em São Paulo, onde estava a irmã Regina e uma senhora Cleone, que já teve uma vida por muito tempo de vender o seu corpo, e ali estavam 50 mulheres, na faixa de 30, 50 anos, a maioria, e que ali vendem seu corpo na região da Luz. Mas, ali, o que eu percebi é que elas gostariam muito de poderem também se inscrever num programa como o Transcidadania, para que possam, quem sabe, ter uma opção de um trabalho, de estudo, de uma vida com maior dignidade. Essa freira e irmã Regina, ela é de uma ordem que, fundada em 1817 em Florença, se dedicou, justamente, a todas as irmãs dessa ordem, para procurar como é que estas mulheres possam ter o direito a viver com dignidade e com amor. Sim. Secretário, você ficou 24 anos no Senado e discutindo pautas nacionais. Como que é para você estar agora em São Paulo discutindo questões que dizem respeito à cidade, à sua cidade de origem? Como que é? Olha, eu fazia o meu trabalho de senador com muito amor, vontade, com extraordinária intensidade, sete, assim, todos os dias e viajava normalmente segunda-feira, no início da tarde, para Brasília, voltava quinta de noite e aí tinha atividades de sexta à segunda de manhã em São Paulo. Eu costumava sempre dar um curso na Fundação Getúlio Vargas e eu gostava muito e me sentia muito bem. E desde que, honrado pelo prefeito Fernando Haddad, terminei meu mandato, 31 de janeiro, o terceiro, e fui em 2 de fevereiro assumir a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, o trabalho tem sido intensíssimo, olha, ali sou responsável por 13 coordenadorias de políticas para criança e adolescente, que cuida dos conselhos tutelares, do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, do Fundo Municipal que faz, realiza convênios com as mais diversas entidades para programas de assistência às crianças e adolescentes, tem a coordenação de políticas para a juventude, para os idosos, Conselho Municipal de Idosos, o programa de juventude que trata, por exemplo, de como estar presente nas festas funk, que no sentido de melhor discipliná-las e tudo, nos bairros periféricos. Tem coordenação de políticas LGBT, sobre a qual falamos, sobre a população e situação de rua, que requer uma extraordinária atenção. Nós temos cerca de 16 mil pessoas, se não mais, que foram objeto de um censo realizado no primeiro semestre pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e sobre a população de rua, sempre temos problemas sobre como encaminhá-los. Recentemente, o prefeito fundou o Centro de Direitos Humanos e Economia Solidária para estarmos promovendo formas cooperativas de produção e, quem sabe, isso possa trazer mais oportunidades para moradores em situação de rua que possam, por exemplo, formar cooperativas para fazer artesanatos e assim. Para a gente encerrar, são setores esses todos que são vítimas de muita intolerância. Quando você fala que o trabalho é intenso, é porque São Paulo é uma cidade intolerante? Isso precisa mudar? O senhor foi vítima recentemente numa livraria aqui na capital. Tem que mudar? A cidade é intolerante? Acho que a sociedade brasileira precisa viver com maior tolerância, termos todos maior esperança, por mais grave que sejam as crises econômicas, sociais. E o que está se passando lá em Brasília, eu acho que é muito importante, cada um de nós, ali onde estivermos, se erros foram cometidos por pessoas até de nossa agremiação, nós precisamos realizar todos os passos para prevenir e corrigir os erros. E ali onde estivermos, eu hoje na Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, realizarmos o trabalho com toda retidão, transparência e para procurar construir o que eu sempre tenho procurado realizar, um Brasil justo, civilizado. Intolerância tem ocorrido ainda. Ontem à noite, o Chico Buarque, ao sair de um restaurante lá no Rio de Janeiro, um grupo de jovens veio questioná-lo por causa de suas posições políticas. O Chico Buarque até os tratou com bom humor e tudo, mas tentaram cobrar e ele, acho que o Chico Buarque é um exemplo de retidão ao longo de toda a sua vida. Se houve aquele grupo de umas dez pessoas que se organizou um dia para tentar atrapalhar a entrevista que o prefeito Fernando Haddad estava dando por duas horas lá na CBN, na Livraria Cultura, por outro lado, era uma minoria. E o que eu posso lhe dizer, Thalita, é que por todos os lugares onde tenho andado, seja aqui em São Bernardo, seja em São Paulo, nos mais diversos lugares do Brasil, ainda ontem fui assistir um show de muitos artistas que, bom, Neymato Grosso, o Emicida e tantos outros que estavam cantando em solidariedade às vítimas lá do desastre de Mariana. E as pessoas ali não paravam, eu precisava tirar foto e fazer autógrafo e coisas desse tipo. As pessoas, eu posso lhe dizer, na grande maioria, me tratam com grande carinho e respeito. Então, se uns e outros têm esse tipo de intolerância, eu preciso até advertir que, quando pessoas agiram com tanta intolerância aqui no Brasil, acabou resultando em problemas, como, por exemplo, a morte de Vladimir Herzog. Ainda outro dia, eu estive lá no ato religioso e homenageei. Infelizmente, o nosso tempo acabou, eu vou ter que encerrar. Te agradeço muito por ter vindo aqui, foi um prazer tê-lo aqui. Boa sorte no ano que vem lá para a secretaria, que tudo dê certo, continue com todos esses projetos. E pode também me dar boa sorte, porque eu espero, sim, ser recebido pela presidenta Dilma Rousseff, em breve, para tratar da sugestão de ela constituir um grupo de trabalho para estudar as etapas em direção à renda básica de cidadania. Ano que vem acontece. Obrigada, secretário. Esse ano, quem sabe ainda. Esse ano, quem sabe. Obrigada, secretário. E aí Obrigado.